Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IMPREASIL FOTOGRAFIJE POBI Eu sou um pouco de um negócio, um pouco de tudo, que é um todo ao meu. Quando eu sou um apoio da fundação de Negoci, eu consegui fazer o seu trabalho. A digital fotografia nos é muito mais para pagar o dinheiro. O que se faz com essa fotografia? O que se relaciona com essa fotografia? A cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a vida na cidade, a vida na cidade, a vida na cidade, a vida na cidade. Nós não tínhamos muito tempo para a vida na cidade e a vida na cidade, porque isso não é tão grande. O que você tem naoção da street fotografia? Por que? Porque eu acho que é uma coisa que eu soube que é a sua vida. 90% de fotografia que você trabalha se baseia na cidade. A street fotografia... Tem mais razões de por que eu sou um e-missão, mais razões de por que eu sou um e-missão. uma das elas, eu amo pessoas. Eu amo pessoas, eu amo o que é o que é? Eu amo o que eu amo. Eu amo o que eu amo. Eu amo o que é a situação na rua, eu amo o que eu amo. Isso é uma fotografia que não é necessário muito técnico, não é necessário um técnico. Isso é uma fotografia que fala sobre a história, a vida que vive. E o que eu fotografia são pessoas que 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 fazem do margina. Quantos são tão difícil tirar um fotografia de pessoas que são pessoas na rua? Quando você lhe faz? Eu sempre trabalho na tom. O príncipe de lhe das pessoas, o que é ser mais perto de pessoas. Concretamente, a história com o Hugo, com o homem com o homem, com o palco, com o homem. E as pessoas gostam da fotografia. Ser no prazo, estar perto de pessoas, mostrar-as a sua qualidade, não é fácil de fotografiar, mas com o teleobiectivo. É difícil, mas eu ainda mais. Eu tenho esse problema. Eu não tenho um pouco de experiência, mas, simplesmente, eu preciso ter um... como eu já disse antes, para fazer isso. Eu gosto muito de fotografia. Eu adorava o meu trabalho. Eu comprei um pequeno, pequeno, compacto. Sempre na rua, quando eu vejo uma situação. mas é porque eu consigo fazer isso, mas por causa do que eu não tenho que fazer isso, mas por causa do que eu cresci, eu consigo ir no momento de me fazer isso, mas eu consigo e eu consigo fazer isso, para que eu não tenho que fazer isso, mas eu trabalho na verdade, por isso, como o que eu disse, é como atletica, A gente trabalha por anos atrás, a gente trabalha, 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 você tem que ter uma rotina, uma praça para o desenvolvimento, e aí você tem que fazer isso.